Negócios, política, social, eventos, turismo, cultura, ponto de vista. Olá, eu sou o Melo Júnior, o programa é Ponto de Vista, aqui na UNITV, diretamente dos estúdios no Laguna Business Center, no centro da cidade de Juliana. Dos apoiadores do programa de hoje, estamos aqui com o Tibil Supermercado, com novidade, chegando o Tibil, depois vou passar para vocês aqui, o Residencial Geriátrico Vila Betânia, que também com novidade do cartão Vila Betânia, o Laguna Business Center e a NT Jeans, que abriu agora, semana passada, uma loja aqui no centro nervoso da cidade de Juliana. E está também, a partir da semana que vem com a gente, o Mundo Bambini, do nosso amigo Mário Bonjoro, essa gurizada aí investindo na cidade, trazendo aí o turismo de compra para o nosso município. Minha entrevistada de hoje é Gabriela Belmiro, ela é secretária de planejamento da cidade de Juliana. Vamos conversar aqui a trajetória da Gabriela, vamos contar algumas questões de curiosidade da vida dela, uma jovem, está certo, que hoje está assumindo aí uma responsabilidade, hoje não, mas assumiu a responsabilidade de uma secretaria de planejamento extremamente estratégica para o município de Laguna. Gabriela, obrigado por receber o nosso convite. Oi, eu que agradeço, agradeço pelo convite, agradeço por esse contato, né? Que legal. Ô, Gabriela, o nosso programa é sobre tranquilo, eu costumo dizer que é um funil, perguntas fáceis no começo e as difíceis no final, mas não tem saia justa, a gente vai só bater um papo, e eu costumo sempre perguntar para os convidados, Gabriela, muita gente conhece, embora seja uma pessoa jovem, é uma figura pública, na secretaria, mas a gente atende 18 municípios, está certo, aí é a Muriel inteirinha. E a gente, eu gosto que as pessoas conheçam os nossos entrevistados, porque é um ser humano, tem vida, está certo, e às vezes as pessoas misturam ator e personagem, como se a gente não tivesse nada disso para cuidar, né, Gabriela? Então, a primeira pergunta, um breve histórico, quem é Gabriela Belmiro? Então, sou lagunense, formada em engenharia civil em 2017 pela Unisul, em Tubarão. Atualmente estou como secretária de planejamento, mas venho trabalhando dentro do Poder Público já há alguns anos, iniciei no mandato do nosso ex-prefeito Everaldo, dentro do planejamento já, mas na época ainda era estudante de engenharia. Aí era estágio, na época não? Não era estágio, já tinha um cargo ali dentro, mas não era... Então não tinha a culpa do estagiário na época, um pouquinho acima. Não, isso, um pouquinho. Então na época do Everaldo. Isso, na época do Everaldo. Depois retornei para o município também na gestão do Mauro Candemil, né? Feito. E aí agora com o Samir. Passei já por alguns processos, por várias situações dentro do planejamento, alguns cargos, né? Perfeito. A gente vai tendo conhecimento, vai criando expectativas também ali dentro, para o município, porque na verdade tudo gira em torno disso, da gente querer ver o município crescer, desenvolver, né? E é isso. E hoje a gente conta muito com o auxílio, que nós temos pessoas lá dentro de muitos anos, desde o início eles sempre foram muito solícitos, né? Os nossos engenheiros, nossos técnicos. E eu sempre tive o apoio de todo mundo, sempre tive um bom contato, um bom convívio. E é muito bom e é muito importante isso, né? Para a nossa profissão. Hoje também eu faço uma especialização em pavimentação asfáltica e faço em transportes e rodovias. Perfeito. Sempre bom, né? A gente está estudando e... Agregando. É, agregando conhecimento. E no fundo tem tudo a ver com a tua formação e que tu exerce hoje também, né? Isso, isso mesmo. Ô, Gabriela, antes de entrar aí nas questões da função e técnicas, né? Então, o teu histórico... Mas antes de tu trabalhar no poder público. Se tu tem três mandatos, é novinha, começou lá, se eu com 15 de idade praticamente, né? Tivesse alguma atividade profissional antes disso? Sim, antes eu trabalhei em construtoras, né? Já trabalhei com a construtora Casa Alta, trabalhei com a Tartaria Almeida em um período, trabalhei na Inova, construções que atualmente eu acho que ela não existe mais em Tubarão. Perfeito. Trabalhei em Criciúma com o IPAT, eu fiz uma parte da faculdade na Unesc, então eu fui estagiária lá, eu trabalhei no IPAC, que é um Instituto de Pesquisas Ambientais Tecnológicas, lá da Unesc mesmo. Então, a gente vem agregando, assim, um histórico em termos de vida profissional já de alguns anos. Desde o início da faculdade, eu sempre priorizei isso, assim, o contato já direto com a parte de prestar um serviço dentro da área. Ah, que legal. Gabriela, com todas as atividades, né, que uma secretaria também absorve muito o profissional e o secretário, no teu caso a secretária, né, tens um momento de lazer, tu pratica algum esporte, anda de bike, vai nadar, surfar, como é que é a tua vida, assim, fora? Não, tenho sim. Na verdade, tenho as minhas prioridades, né, porque embora a gente tenha que focar na parte profissional, também precisamos viver do outro lado. E eu tenho o hábito de treinar todos os dias, né, eu vou ao crossfit, às vezes na musculação simultaneamente, né, no mesmo dia, mas tenho essa... eu digo que eu já criei a minha... Eu tive uma rotina. A minha rotina. Outra rotina. Isso, a minha rotina. É clássica e automática. Isso. Ligna automática e vai. Isso, é. Acorda e vai. Tá. E acorda o quê? Madruga? Então... Pra fazer estudo? É, eu geralmente gosto de treinar no período da manhã, então gosto de acordar ali das seis, seis e pouquinho pra treinar às sete horas. Melhor hora. É. E nas terças-feiras a missa de Santo Antônio, às vezes eu vou às seis e meia da manhã ou às vezes às sete da noite, mas também gosto de estar sempre, porque eu acho que a gente precisa alimentar o espírito, né? É, e Santo Antônio eu acho que tá atendendo os teus pedidos, né? Ah, por isso é. Mandar um abraço aí pro nosso amigo Norton, né? Eu acho que o Norton também esperou Santo Antônio definir a vida dele, né? Mas aí um abraço assim, né? Sim, sim. Faço isso porque tenho um relacionamento bom com vocês. Claro. Eu conheço isso desde criança também, né? Quando era guri, deu uns cascudos nele. E depois, quando eu participei da secretaria, eu levava uns cascudos dele, né? É, não, ele também tem uma bagagem bem grande com relação à administração pública. Perfeito. É formado, né? Isso. E da aula, da show, né? É, verdade. Me diz uma coisa então. Tá, tudo bem. Então a gente agora vamos avançar um pouquinho, né? Tens alguma curiosidade com relação a essas suas andanças? A gente tava conversando aqui, mas tu já andou boa parte do Rio Grande do Sul, no Paraná e aqui. Chegaste a morar fora não do país? Não, fora do país nunca morei. Na verdade foi o sul mesmo. Sim. Do Paraná pra cá tu andou em várias lugares. É, eu tive uma experiência bem grande assim de municípios, né? Inclusive quando a gente, eu vinha pra Laguna apenas no verão, né? No meu período assim de adolescência, infância, porque os meus avós sempre moraram aqui. Então todo verão vinha as férias, a gente vinha pra Laguna. Eu conhecia a Laguna do verão. Eu não conhecia a Laguna em si. Perfeito. E no primeiro momento quando nós viemos embora realmente pra Laguna, algumas coisas me deixavam triste, assim. Inclusive no ano que eu vim morar em Laguna foi quando foi implantada a UDESC. Perfeito. E aí existia um programa na rádio onde a nossa população não tava de acordo, sabe? Com a universidade. Porque eu era contra. É, dava um pouco de aflição, assim, uma universidade, algo que vem pra crescer, pra ajudar o município a desenvolver também. Porque querendo ou não, isso trouxe quantas pessoas que vieram estudar e ficaram aqui depois, né? Desenvolve a economia. Tudo. As formações, desenvolve o próprio turismo também. Exatamente. Porque se eu vim estudar, acabo fazendo, né? E se formaram aqui também. E a partir disso, depois desse período, a gente vê uma mudança em Laguna. Não tem dúvida. A gente vê... Antes ou depois. Isso. A gente vê que Laguna realmente, assim, começou a desenvolver a partir daquilo. E eu, hoje, acho que a nossa cidade tá indo pra um novo caminho, vamos dizer assim. E tu te formou na UDESC? Não, não. Eu me formei na Unisul, né? Na Unisul. A UDESC é arquitetura. Eu fiz engenharia civil. Tu fez engenharia, tá. E aí, na Unisul. Na Unisul. Tá transformada há quantos anos? Eu me formei em 2017. 2017. Isso. Faz... É, na verdade, tu te formou e deve ter dado aula pros professores lá, né? Tu já tava na área, né? Já tava na área. Tem uma diferença muito grande. Tu te formou em engenharia, né? Isso. E trabalhou na iniciativa privada na área de engenharia. Sim. Mas a questão de virar a chave pra poder público, né? Muda muito, assim, as questões de conhecimento, de desenvolvimento ou não? Assim, tem bastante diferença porque eu trabalhava na parte de execução na obra, né? Então, basicamente, eu era fiscal da obra de edificação. E aí, depois que eu vim pro município, eu comecei a trabalhar com outras demandas, assim. Então, são áreas que são um pouco diferentes do cotidiano de uma construção civil em si. Nada que, tipo, a gente não dependa também da prefeitura, por exemplo. Porque dentro da construção civil tem a questão de aprovação de projeto. Perfeito. De tu, sabe? Atender as demandas. Acabou conhecendo um lado e o outro ajudou bastante também no teu desenvolvimento, né? Sim, com certeza. Ah, que legal. E me diz uma coisa, tu trabalhou nesse período todo, então, em vários governos, né? E com vários secretários também diferentes, né? Foi. Foi escola pra ti também? Foi, com certeza. Quem foram teus secretários de planejamento na época? Tu lembra, não? Lembro. A gente teve o Rodolfo Godinho, foi secretário. Secretário, a Grazi, foi secretária. Depois, a Silvânia, também como secretária. E a Morgana. Morgana. Isso. Ah, que legal. Aí, com tudo isso aí, foi onde também te deu o embasamento de como funciona a pasta, né? Sim. No período ali da gestão do Mauro, eu atendi, eu fiquei, né? Um tempo como secretária. Aí, depois, a Morgana assumiu. Mas, é, não era fácil, não. Não? E aí, pelo que eu tô vendo aqui, tu passou, então, por um secretário e três secretárias? Eu passei, isso. Três secretárias. Três secretárias. E aí, nesse governo, tu teve um secretário. Ah, não. Aí, esse governo, a gente ainda teve o Marquinhos. Marquinhos, né? No início e depois o Patrick. Ah, que legal. Isso. Tá, muito bom. Isso mesmo. Vou deixar a bola quicando, vou abrir um pouquinho, né? As questões das atividades da pasta, tá? Pra depois a gente avançar aí outros assuntos. Perfeito, claro. Bom, então, vamos lá. Ponto de Vista, hoje recebendo Gabriela Belmiro, secretária de Planejamento de Laguna. Um breve intervalo e voltamos já. Retornando, Ponto de Vista, quinta-feira, vinte e três horas. Unitev, Laguna e Região, canal vinte e seis, Tubarão e Região, canal quatro ponto um, aplicativo Facebook e YouTube. Gabriela, eu costumo dizer que perdeu de assistir na telinha quinta-feira à noite, né? Vai pro YouTube. Ali fica guardado, tu vai receber esse material depois, fica no acervo, né? E nós temos pessoas aí que nos acompanham o Brasil inteiro e às vezes não tem o sinal da TV lá, acabam prestigiando aqui pelo YouTube, né? E na próxima semana eu vou entrevistar José Eduardo. José Eduardo é diretor do Sesc de Laguna e Tubarão. E vamos falar aí das atividades do Sesc desse ano e do Sesc Verão. Inclusive nós temos uma reunião com eles. É? É. Então tá, você com certeza passa alguma coisa pra vocês também, né? Sim, 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 a gente... E nós vamos falar disso também, tá? Tá bom. Certo? Então é o seguinte, vamos abrir... Deixa eu passar aqui e quebrar um pouco o protocolo. Mas olha só, Tibia o Submercado, a partir do dia 3 de 12 até 18 de fevereiro, abrindo aos domingos. Das 8 às 12. Inclusive, todos estão convidados agora, vem o Morel inteiro pra cá, né? Dia 3 de 12, ele vai fazer lá um costelaço, né? Que é o lançamento do horário de verão e está convidado, tá? Leva o Mancebo também, tá certo? Pra tomar um choppinho com a gente e saborear uma costela. Então Tibia o Submercado. NT Jeans abriu agora, tá certo? Então é recente pra nós, um conceito em jeans, tá? Conheço a NT Jeans há anos e aí trouxe algumas novidades, uma parceria com a Centenária Leves. Tá certo? Então assim, é um negócio muito legal, né? Laguna Business Center também trazendo novidades pra nós aí, pros empreendimentos daqui do local que nós estamos, Gabriela, né? Que será o grande centro empresarial do Sul de Santa Catarina. Tudo em Laguna, tá certo? Tudo a ver, né? Planejamento e tudo, né? Com certeza. Então vamos lá. Olha só, deixa eu só te fazer uma perguntinha agora aqui que é de praxe, né? A pasta do planejamento, pra que a gente até tire algumas místicas, né? Aliás, eu acho que nem nos teus melhores sonhos, né? Porque tu andou, trabalhou em vários governos e tal, talvez não tivesse assim no teu sonho se algum dia serei secretária dessa cidade, né? Chegasse a sonhar com isso, não? Não, esse é... Na verdade, desde quando eu assumi, assim, vamos dizer, durante todo esse período de serviço prestado, a pasta de planejamento, nunca foi um objetivo, vamos dizer assim, ser a secretária, né? Mas a gente aceitou a solicitação do nosso prefeito, estamos aqui pra poder auxiliar e ajudar. Perfeito. E conhecimento técnico, né? Sim. Que é o que requer em todos os sentidos, né? Política, político faz, técnico, técnico faz, né? Sim, exatamente. Enfim, a pasta, né? Quais são as atribuições? Tu pode abrir um pouquinho, assim, as atribuições? Porque muito se confunde, né, Gabriel? Tipo assim, tem coisas que é da obra, tem coisas que é do planejamento, tem coisas que é da empreiteira, daqui a pouco fica difícil saber quem é quem, né? Tu consegue abrir um pouquinho pra nós? É, então vamos lá. Hoje a pasta, ela atende, né, a parte de aprovação de projetos, loteamentos, consultas de viabilidade, fiscalização de obras, né? Então, eu sempre digo que a parte, assim, de execução, vamos dizer, manutenção de via, drenagem, esse tipo de situações a gente sempre tem com a Secretaria de Obras, que é a maior confusão que hoje... Que tem. É, quando as pessoas vão lá protocolar, precisa de manutenção na via de drenagem, isso e aquilo. Se precisa de projeto, aí o Secretário de Obras encaminha o planejamento, porque a parte projeto é nossa, né? Tá. Inclusive, até hoje, eles nos auxiliam, a Secretaria de Obras, porque hoje tem engenheiro civil dentro da Secretaria de Obras também. Perfeito. Então, isso nos ajudou bastante, né? Porque o corpo técnico do planejamento atende todas as demandas da prefeitura. E aí, nós não temos, né, pessoal suficiente pra poder estar gerindo todas as situações ao mesmo tempo. Ok. E aí, com a Secretaria de Obras tendo engenheiro também, isso desafoga, né, um pouco a parte de execução, de manutenção que passava por nós. Perfeito, perfeito. O planejamento também trabalha com relação a reformas de edificações municipais, a fiscalização de edificações privadas, né, a BITSE, a Alvará de Construção. Perfeito. Uma série, se a gente for estar aqui, o nosso organograma é... Mas o que é bom saber, né, é justamente isso, né, que às vezes a confusão é tipo, ah, mas isso aqui é obras ou é planejamento? Sim. O planejamento tem outra, tem outro tipo de planejamento e mais alguma coisa, não? Planejamento urbano. Planejamento urbano, ok. A questão, por exemplo, tu falou, né, de repente as empresas, a construtora e tal, mas o investidor do turismo quer colocar um hotel em Laguna. Acaba passando por vocês? Acaba passando, sim. E aí passa primeiro vocês e tem o desenvolvimento econômico, que também, né, eu acho que é parceiro do... Isso, geralmente eles procuram, né, o desenvolvimento econômico. Ok, ou a secretaria, né, da pasta. Isso, posterior a isso, aí eles entram com uma solicitação de consulta de viabilidade, aonde pode ser implantado, né, essa situação, qual o tipo de edificação que pode ser colocada ali, porque daí vem a questão mais urbanística, né, e aí é onde a gente tem que dar todo esse apoio a quem tá vindo investir. Perfeito. Uma pergunta que me fizeram ontem, né, mas não essa é a justa, tá? Certo. É tipo assim, como que fica a relação de determinadas situações que tem o IFAM, né, que tem algumas regras, né, meio ambiente, que tem outras regras, e o planejamento? Como é que vocês conseguem alinhar isso tudo, né? É, então, quando são edificações tombadas, históricas, eles precisam de uma anuência do IFAM. Então, assim, o planejamento, ele vai liberar o alvará de construção, ou de ampliação, ou de reforma, a partir do momento que a gente tem esses... Essa pirâmide toda montada, né? O IFAM liberou, passou pelo órgão da Flama, que é a nossa fundação do meio ambiente, aí a Flama também liberou o alvará, é a última situação a ser emitida. Depois chega pra vocês. Depois, é. Se bater na trave ali, não... Eles podem até abrir o processo simultâneo. Tá, perfeito. Não tem nenhum problema, é, a gente vai fazer análise, só que dentro dessa análise nós vamos requerer os documentos dos outros órgãos. Ok, então, em determinados momentos, a caneta final é a do planejamento. Sim. Nesse caso, né? Sim. Liberar o alvará e tal, assim por diante. É, nesse caso, é. Ok. E a questão também da área rural, né? Uhum. Tá, que as pessoas esquecem, às vezes, eu falo muito isso, principalmente quando eu fui secretário, né? Que Laguna é espalhado, as pessoas esquecem que nós temos uma área rural, temos turismo rural, e temos... É. Isso tudo, como é que, né? Sim. Você chegar lá nessa ponta também... Hoje, assim, hoje o nosso município, a área considerada rural, né, ela é apenas lá no Ribeirão. Só lá. O restante, a gente tem características rural. Perfeito. Mas não é mais considerado rural, já é urbano. Por exemplo, Caputera não é rural. Não é mais rural. Ah, ok. Já teve, né, períodos de que sim, era área rural. Sim, sim, hoje não é mais. Mas hoje a gente, o que a gente tem de área rural determinada no município é a parte do Ribeirão. Então, se eu for pensar no empreendimento rural, se eu for pra Caputera, não é rural. Na verdade, não é que não seja. Tem características rural. Isso, aí tu pode desenvolver... Mas tem diferença de liberação? É porque o rural, na época, tinha o INCRA, né? Perfeito. E hoje não tem mais. Não tem mais. É. Ok. Porque chegou um determinado momento que Barbacena era rural, né, Caputera era rural. Sim, a Praia do Sol. A Praia do Sol era rural, né? Então, hoje, eu não digo legalmente, mas tecnicamente é a região do Ribeirão. Isso. Ah, ok. Mas aí tem ação de vocês também? Tem, claro. É muita demanda de lá também, não? Na verdade, a demanda de lá é maior, assim, a parte de pavimentação, manutenção de via, né? Perfeito. Esse tipo de coisa. Mas de construção em si, a gente não tem muita... É baixa, né? É. Atender 33 comunidades não deve ser fácil, né? Não, não é. E mais as outras secretarias. É, imagina, né? Porque, assim, no fundo, no fundo, todas as pastas dependem, em algum momento, uma relação com vocês, né? Do planejamento, sim. Concorda? Sim. A área da ilha, assim, também requer muita... Isso. A região da ilha, hoje, ela é uma região que a gente tem o maior cuidado, né? O Farol, por exemplo, nós temos uma determinação, né? De que não pode ser construído nada e nem ampliado. Perfeito. Então, eles podem fazer algumas alterações, manutenções nas edificações, mas apenas isso. Nós também temos a questão, inclusive, né? É por questão da parte de saneamento básico, que não temos no Farol. Então, isso acaba prejudicando esse desenvolvimento da área da ilha. E a outra parte, a questão ambiental, que também é bem... Complexa, né? Isso, é bem complexa. Ok. Vamos lá. As questões do que passa por vocês também, qual o análise que vocês fazem quando precisa ter um... Vocês liberam tantas coisas e shows também, né? Por exemplo, vou fazer show no Mar Grosso, como aconteceu muito na Ceival, né? Isso. Em que horas que o planejamento entra nesse processo? Na verdade, a gente só analisa a estrutura. A estrutura? Isso, a estrutura. Aí, eles fazem projetos da estrutura... A estrutura do organizador, para colocar na tenda, do evento. Isso, do evento. Tá, ok. E aí, a gente analisa só essa parte de estrutura, mais nada. Mais nada. Daí, depois, assim, a questão do bombeiro, que dá a PPCI, eles aprovam com o bombeiro. Perfeito. Aí, fica com o pessoal do evento mesmo. E a questão pós-evento, né? De repente, tem algumas compensações ou algumas obrigações, passa por vocês, não? Como é ali no Mar Grosso, geralmente, as compensações são relacionadas ao órgão ambiental. Aí, aflama quem determina. A única coisa que a gente sempre solicita é que, por exemplo, nós temos os pavers ali no passeio, né? A praça. E aí, a gente sempre pede para que eles deixem exatamente como pegaram toda aquela situação. Porque daí, eles utilizam e retiram para poder implantar a estrutura. E aí, no final, eles... Tem que deixar do jeito que pegou. Deixar do jeito que pegou. Ok. E aí, mas tem o laudo de vocês? Depois, tem algum setor da prefeitura que cuida disso? Tem, a gente analisa antes e depois. A gente tira as fotos e aí, depois, faz essa solicitação. Tem alguns eventos que a gente tem umas incomodações, mas faz parte, né? É, na verdade, tem o ônus e o bônus, né? E um lado precisa dos eventos, né? Sim, sim, sim. Desenvolvendo o econômico da cidade, a parte do turismo, né? E assim por diante. E o outro lado precisa ter quem diga o que pode e não pode. Às vezes tem choque, né? Sim. Tá certo? Gabriela, depois nós vamos falar do time que trabalha contigo. Perfeito. Acho que aqui nós vamos abrindo. Tá bom. Porque o último módulo... O próximo é o terceiro, tá? Tá bom. O último módulo eu quero conversar um pouquinho contigo também sobre plano diretor. Ótimo. Tá bom? Estou conversando aqui com Gabriela Belmiro, secretária de Planejamento de Laguna. Um breve intervalo e voltamos já. Retornando, Ponto de Vista, UNITV, diretamente do Laguna Business Center. Todas as quintas-feiras, 23 horas. Lembrando sempre, Laguna e Região, canal 26, Tubarão e Região 4.1, aplicativo da UNITV, Facebook e YouTube. Na próxima semana eu vou entrevistar José Eduardo, diretor do Sesc de Laguna e Tubarão. Vamos falar aí das ações do Sesc e o Sesc Verão, que inclusive fiquei sabendo hoje, né? Vai também ter que passar pelo Planejamento. Isso é bom, isso é bom. José Eduardo também é uma figura que eu conheço há 30 anos, né? E já tem aquela plaquinha de patrimônio do Sesc, né? Você é um bom guri. Diretamente no Laguna Business Center, que é o estúdio da UNITV, projeto diretamente para Laguna. Tá certo? Gabriela, então vamos lá. Secretaria de Planejamento e... Planejamento Urbano. Planejamento Urbano, vamos lá. Já teve outros. Já teve, né? Planejamento, desenvolvimento, planejamento, habitação... Nossa, esses dias eu estava vendo lá um documentário com relação à Secretaria de Turismo, né? Sim. Teve uma época que era Secretaria de Desenvolvimento Econômico, depois teve Cultura e depois teve até Comunicação. Vai incrementando, daqui a pouco vai diminuindo. Vai diminuindo, enfim, né? Mas vamos lá, tens lá uma equipe de quantas pessoas? Então, hoje a gente tem em torno de 32 servidores dentro do planejamento. Servidores dentro do planejamento, tudo. Tem secretário de junto? Tem secretário de junto. Quem é o secretário de junto hoje? Hoje o secretário de junto é o Carlos Alberto Remor. Carlos Alberto Remor. Isso, ele já foi funcionário, né? No planejamento e em outras gestões também, inclusive na do Everaldo e na do Mauro, ele também trabalhou lá. E aí agora ele retornou. 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 E o subnome também recomendo, Remor, né? Sim, sim. E ele também tem uma bagagem, tem uma experiência, é engenheiro civil, então... Eu tive a felicidade de prestar consultoria para o seu Mário Remor, na época do hotel, né? A família toda ali, as filhas, tudo, né? E tem tradição, né? Tudo bem, então tu, secretário, tens um adjunto e mais 30 pessoas trabalhando com você, mais ou menos isso, né? Quais são as funções ali? São engenheiros, arquitetos, técnicos? Isso. A gente tem hoje engenheiros, arquitetos, né? Ali dentro. Temos também estudantes de engenharia, estudantes de arquitetura, o pessoal que trabalha ali conosco na recepção, auxiliando. O Teco hoje, junto com o planejamento e isso... O Teco faz parte. O Teco é outra lenda ali também, né? É, o Teco hoje está ali conosco. É o Google, né? Pergunta para ele. Exatamente. Quer saber algum cadastro de algum terreno, algum lote. Ali é uma enciclopédia, né? Não, ele é um fenômeno, né? Porque eu já tive a oportunidade de pessoas me procurarem e disser assim, não, não, eu sei. Como é que funciona? Eu sei, né? É verdade. Bom, guri. Bom, e aí essas partes são que formam o corpo técnico de vocês, né? Isso. Laudos é feito pela equipe também, depois a secretária que tem que dar uma analisada. A gente tem técnicos, né? A competência para isso, na verdade. Então, assim, a gente emite laudo, fizemos vistorias, a gente faz projeto, orçamentos, tudo elaborado ali dentro do planejamento. Ah, que legal. A questão da tecnologia, né? Hoje praticamente tudo se faz online, né? Tem o site, tem um doc, enfim, né? Mas ontem até fui questionar para algumas pessoas que tem pessoas que têm uma certa dificuldade, né? Eu costumo brigar, eu vim do pós-guerra, tenho 72 anos de idade, mas consegui acompanhar a tecnologia, né? E tem aposentados hoje, faz 5 horas da manhã para o banco para não perder o aposento. Então, algumas coisas ainda não mudaram, né, Gabriela? Eu preciso fazer um protocolo, tá? Não consegui, não sei, fazer via online, né? Pelo site, né? Eu posso ir até a prefeitura? Pode. E qual é o caminho? Isso. Nós temos ali o site, né? Que as pessoas podem abrir online, também é prático hoje. Porém, se a gente não consegue e não tem o acesso, nós temos no pavimento térreo do Centro Comercial Tordesilhas, a sala do protocolo do município. Ali tem o checklist de todos os documentos de qualquer secretaria. Porque ele recebe de todas, né? De todas as secretarias, exatamente. Então, elas recebem dentro daquele checklist os documentos que você vai encaminhar. E as meninas que atendem ali, abrem o protocolo online e encaminham a secretaria. Hoje a gente não tem mais documento físico, né? Na época, nós recebíamos as pranchas para assinar os projetos. Então, na verdade, assim, muitas vezes se perdiam processos. Hoje não. Hoje a gente tem um controle. Às vezes tem uma parte só para vocês, se o outro está ficando no meio do caminho e tal. Hoje não. Hoje está redondo. Nós recebemos tudo ali dentro do sistema do on-doc. Então, é uma praticidade, tanto para nós, como técnicos que analisamos e despachamos, quanto para quem também anexa isso, né? Porque tu tens a garantia de que está ali dentro do sistema e tu consegue ver. Que legal. Então, resumindo, até para as pessoas que me perguntaram ontem, eu vou no protocolo. O protocolo me orienta, tá certo? Tem aí um checklist e tal. E aí sai com o número do protocolo como se ele tivesse feito no online. Depois consegue acompanhar lá, né? Acompanha. Tu consegue entrar no site do on-doc e colocar ali o número do teu protocolo e tu acompanha todo o teu processo. Ô, Gabriela, tempo de resposta, né? Foi um questionamento que fizeram ontem. Tem um prazo, assim, para cada caso de resposta de vocês, não? Tem, tem. Eu não vou te dizer exatamente quais são os prazos, que eu não lembro de cabeça todos, mas é tudo em torno de 7, 15 dias. Alguns, um pouco mais, por exemplo, aprovação de projeto, passa também pela vigilância sanitária. Então, eles também têm um período de aprovação, depois retorna ao planejamento. E aí tem os pareceres dos técnicos que se falta um documento, aí as pessoas encaminham, eles já estão analisando um outro processo, aquele dali vai demorar mais um pouquinho. E a parte de novos loteamentos, né? Passa por vocês também? Também. Tipo, em qualquer lugar da cidade, né? Passa, passa, sim. Porque hoje a gente está vendo loteamentos mais nas comunidades, né? A aprovação de loteamento passa por nós, sim. Com aquele tripé? Tem que passar primeiro por... Todo, né? No caso, não seria o IFAM, mas licenciamento da Flama, tem que ter. E loteamento passa por desenvolvimento econômico também? Ou não? Não. Só empresas, né? É. Tá, então, tipo, requer viabilidade, é isso, né? Isso, primeiro faz a consulta. A Flama diz que é possível e depois vai pra vocês? Não. Na verdade, assim, eles podem solicitar viabilidade com planejamento. Ok. Simultaneamente com a Flama também a viabilidade, porém na Flama é necessário licenciamento ambiental, só a viabilidade não é o suficiente. Assim como no planejamento, eles também atendem, né? Uma série de requisitos ali pra serem aprovados. Certo. E aí vocês vão em loco pra ver alguma questão? Sim, sim. Aí vai o técnico de vocês em loco pra poder fazer uma... Vai em loco, analisa, né? Senta, estuda, tem... São muitos documentos. Na parte de loteamento é bastante complexo. Ô, Gabriela, no ano passado teve muita discussão. Eu participei de algumas, né? Muita discussão. Creio que melhorou muito, mas também foi uma pergunta, né? Porque eu fico dizendo quem que eu vou entrevistar. Sim. Tem pergunta de saio justo que eu não faço, tá? Sim. Entende, né? Vamos misturar as coisas. Mas, tipo, assim, é... Fiscal... Vocês fiscalizam... Teve uma denúncia aqui em determinado lugar, numa comunidade, houve uma invasão e Paraná... Vocês cuidam disso também? Fazemos essa fiscalização também. A gente tem a parte de fiscalização de obras ali dentro do setor. E aí a gente recebe denúncias. Eles também saem diariamente pra fazer consultoria em todos os nossos bairros. Já vão de olho também, né? Tipo... Sim, já vão de olho. Assim, nós hoje, corpo técnico pra fazer, pra levantar essas questões, não é muito. A gente tem hoje três pessoas dentro da secretaria ali que fazem toda essa função. Então, pra um município desse tamanho, não dá, né? O que que ajudou muito o município é conseguir controlar essa demanda. Perfeito. É a parte da Celesc Kazan, que hoje exige um alvará, ou uma bitse, ou uma certidão de existência de imóvel, se não, não instala. Então, eles têm que regularizar a edificação. Aí isso nos auxiliou. Porque nós tivemos, né, muitas demandas de um crescimento desordenado do município, onde as pessoas construíam sem nenhum parâmetro urbanístico. Perfeito. E aí é o que que aconteceu? Não tem um recuo, não deixou um passeio, sabe? E aí isso dificulta também depois pra te conseguir implantar, né? E aí é onde a gente consegue dar uma atenção maior e as denúncias que a gente recebe também nós conseguimos atender. Ah, que legal. Então, nesses casos que eu escuto a pessoa dizer, faz quatro meses que não instalaram, a energia é porque alguma coisa bateu na trave. É, exatamente. E aí algumas coisas fizeram ter a aprovação de vocês. Se a Celesc não vai lá, não instala, né? Não, não instala. E tem vários casos assim, né? É, na verdade a Celesc recebeu uma determinação, né, do Ministério Público. Perfeito. E aí alguns momentos já foi solicitado até pela Câmara de Vereadores pra que fosse alterada essa lei. Eles fizeram uma nova lei, mas nunca conseguiram derrubar isso. E eu até, eu vejo que sim dificulta pra muitas pessoas. Tem pessoas que não tem condições de pagar o engenheiro, né, que não conseguem realmente dar o andamento necessário no processo. E aí até a gente pede pra procurar assistência social pra poder dar um auxílio mais direto, né, com relação a isso. Mas essa situação auxiliou na questão de a gente conseguir organizar, né, as demandas e as construções do município. Que legal. Antes do último bloco, nós vamos falar de plano diretor, Reurbi passa por vocês? Passa por nós, sim. Hoje a gente tá, nós temos um número de 200 protocolos, né, de Reurbi particulares, específicos, que a gente chama, que foram encaminhados ao planejamento. Nós solicitamos alguns outros documentos. Muitos não nos deram retorno novamente. Então, alguns deles a gente tá até arquivando, porque o técnico que deu a entrada não foi depois encaminhar o restante de documentos que estavam faltando. E nós temos dois Reurbs que estão sendo elaborados pelo município. Perfeito. Que é o São Judas Tadeu. Perfeito. E o Lurdinha Schiffler. Perfeito. Então, nós estamos com essas demandas. Até início de janeiro, a gente pretende entregar as matrículas desse pessoal. Vamos soltar fogos, né? É. É um desafio, né? Sim, um desafio. Na verdade, São Judas Tadeu, pra nós, foi um... Um grande desafio. Nossa, um desafio gigante. O pessoal sem energia, né? Durante todo... Mais de 12 anos morando lá, sem conseguir... Imagina, imagina. Histórico, histórico, né? Que coisa. Enfim. Então, depois nós vamos falar de plano diretor, ok? Estou conversando aqui, ponto de vista, com Gabriela Belmiro, secretária de Planejamento da Cidade Juliana. Um breve intervalo, voltamos já. Ponto de Vista Ponto de Vista Retornando, Ponto de Vista, quinta-feira, 23 horas, UNITV. Laguna e Região, canal 26, Tubarão, região 4.1, aplicativo Facebook e YouTube. Semana que vem eu vou entrevistar José Eduardo, que é diretor-geral do SESC de Laguna e Tubarão. E vamos falar com ele de várias ações do SESC e o SESC Verão. Inclusive, vem Diogo Nogueira aí, né? É, é show nacional. Aí eu que sou pagodeiro, vou estar na fila lá, né? Enfim, é show nacional, né? Então, Gabriela, vamos falar um pouquinho de plano diretor? Vamos. Mas antes do plano diretor, algumas questões com relação a alguns projetos que vem sendo debatido há algum tempo, né? Um deles é Itapirubá e o término ali da Praia do Sol que vai até a BR-101, que eu considero que vai ser o grande entrada norte futuramente, né? De Laguna vai ser por ali, né? Mas enfim, temos projetos? É, Itapirubá nós temos projetos, sim, né? Inclusive, o prefeito, no início do ano, quando o Jorginho assumiu, ele teve em reunião com ele, solicitando recurso naquele período, pra poder executar a obra, gira em torno de 6 milhões e meio, né? Perfeito. E depois a gente, através do empréstimo, que foi solicitado também, é onde ele vai destinar parte do recurso pra fazer. Vai colocar parte do recurso pra lá. Isso, isso. Ok, a importação são duas coisas, o projeto tem? Exatamente. Assim que tiver condições de... De executar. E aí a parte de licitação e tal e execução. Isso, exatamente. Ok, e a Praia do Sol? Isso, aí agora a Praia do Sol nós temos um recurso de 2 milhões e meio, que é uma emenda federal, né? Ok. Do deputado Daniel Freitas. Freitas, ok. E aí esse recurso, ele passa por análise da Caixa Econômica, toda a parte processual, todo o projeto, o memorial descritivo, planilha orçamentária, a Caixa Econômica é quem analisa e libera. Ok. E ontem nós tivemos a liberação da Caixa Econômica. Ah, que legal. Então isso aí é novíssimo. É novíssimo. Acho que nem o prefeito avisei ainda. É, ontem à noite. Não é café com o prefeito, mas... É, em café. Ah, que legal. Então isso já está praticamente agora que é a licitação também? Isso, aí agora a gente encaminha o processo para a licitação. Ok. Então é aquele trecho que pega, vai passar os... Da BR. Da BR até os trilhos. Exatamente. Ok. Putz, vai ficar um negócio... Vai. E aí não tem previsão, né? Isso deve ser, vai avançar a partir do ano que vem? Sim, com certeza, né? A gente agora dá a entrada ali com a solicitação para a licitação e vai 30 dias, né? Para o pessoal se organizar ali no edital. Depois a abertura dos envelopes, aí vem a empresa vencedora, também tem questão de alguém entrar... Talvez recurso ou não e tal. Isso. Ok. Então, digamos assim, talvez até março, abril do ano que vem a obra está funcionando. Isso. Ok. Plano diretor, né? Que aí é o charme discutido aí durante o prédio, quase todo o ano, né? Foi, aham. Como é que está a situação? O que já foi feito? Próximos passos? Nós fizemos a metodologia, né? Aprovamos a metodologia dentro da audiência pública que foi no Cine Mousse. A partir disso, nós iniciamos as oficinas. Perfeito. Fizemos várias oficinas, né? Por todo o município, em bairros diferentes. Fizemos uma na Câmara de Vereadores também. E também estamos recebendo as demandas pelo nosso e-mail do plano diretor. Ok. Quantas demandas são as sugestões que as pessoas fazem? Isso, isso. Assim, nós temos hoje críticas, sugestões, alterações, desonhamento, sabe? Ah, eu moro em tal lugar. Cada um quer olhar na sua rua, né? Sim, exatamente. Mas o plano diretor, ele é realizado dessa forma, né? A gente tem que pensar em um todo. E o que, por exemplo, lá no meu bairro, todo mundo quer uma escola. Perfeito. Então, vamos pensar na situação, numa possibilidade de ter uma escola lá? É o que a gente fala nas oficinas. Que a gente está ali vendendo um sonho de uma cidade para os próximos 10 anos. O que nós queremos para Laguna, para os próximos 10 anos? Perfeito. A gente quer uma cidade que vive apenas do turismo, ou a gente quer viver do turismo da pesca? Ou a gente quer indústria, turismo, pesca? Comércio, indústria, turismo, entendeu? Então, o plano diretor, muitas vezes a gente confunde achando que só abrange a parte construtiva. Que a gente só vai aumentar gabarito, que quantos pavimentos vai ter no mais grosso. E não é isso. O plano diretor, ele vai muito além dessas informações. Na verdade, ele abrange o município como um todo, em termos de saúde, educação, a parte social, sabe? Então, é um trabalho bem minucioso em todos os setores. Me diz uma coisa, então. Pensando nisso, a gente tem as questões também das características de interior. Como eu falei antes, 33 municípios. O plano diretor abrange Laguna como um todo. Isso. Quem não conhece Laguna, acha que Laguna é só centro histórico e mais grosso. Enfim, mas nas questões de edificações, teremos característica diferente? Por exemplo, eu posso construir, de certa forma, na Praia do Sol, Itapirubá e Farol no Mar Grosso diferente? Ou vai ser uma... Não, na verdade, assim, os zoneamentos, eles são distintos, né? Perfeito. Mas nada impede que é como a gente está falando. O plano diretor hoje, ele ainda não foi escrito. Essa revisão... Está sendo discutido. Ele está sendo discutido. Não tem nada já definido. Enquanto discutido, vale o anterior. Vale o anterior, vale o atual, né? Vale o atual, exatamente. O que nós estamos fazendo hoje é uma revisão do atual. Do atual. Não, nada está justificando ou desmerecendo o que a gente tem hoje no município. Então, toda essa parte de construção de gabarito, de pavimentos, não tem nada ainda que vai ser alterado, vai ser isso, vai ser... Não. Nós estamos ainda na etapa de receber essas informações de quem realmente, ah, eu tenho interesse que lá seja cinco pavimentos, ou eu não quero que aumente o gabarito do meu bairro, ou eu acho que aqui é residencial, não é comercial. Então, não queremos que tenha recuo, não construir na extrema. Perfeito. Então, são vários fatores que após a gente finalizar essa etapa, nós juntamos todos eles, fazemos uma listagem, apresentamos dentro de uma audiência pública para validar também esse processo. A partir disso, a gente inicia a parte escrita realmente do plano diretor de alteração. Aí vira a bíblia, né? Isso, porque daí nós vamos analisar as viabilidades, o que a gente consegue fazer com essa solicitação. Dá para atender isso? Dá para melhorar aquela parte? Dá para implementar isso? Então, são essas situações. Perfeito. Porque surgiu uma dúvida, né? De pessoas que participaram, inclusive, das reuniões, dos encontros, né? Tipo, daqui a pouco eu vou verticalizar, sei lá, 50 andares no Mar Grosso e vai ter 50 andares a parte do sol. Não tem nada a ver essa discussão, né? Não, não, não. Até porque não é dessa forma, né? Não é dessa forma, né? Não, é através de estudo. Nem precisa falar do diretor, né? É, não, não é. Ah, ok. Cada característica, cada local. Exatamente. Enfim. Aí nós estamos ainda nas questões de receber demanda e vai ter próximos encontros? Isso. Nós estamos se organizando para fazer a próxima reunião com o Núcleo Gestor na próxima quinta-feira, na semana que vem. E aí, dali, a gente começar a pensar junto, porque o plano diretor, ele não é o município que está elaborando sozinho. A gente tem o Núcleo Gestor que é formado por outras entidades, por associação de moradores, por pessoas particulares. Todo mundo pode fazer parte, né? Então, a gente teve ali um... tem um Núcleo Gestor com várias pessoas com pensamentos diferentes. Imagina, imagina. E aí será discutido. Aí, a partir disso, a gente começa a iniciar essa parte do... de análise de tudo que a gente recebeu e marcamos a audiência pública para validar. Então, nos próximos dias é isso. A parte mais difícil é esse Toró de Parpites, né? Isso. As pessoas vão... Lá na frente da minha casa tem um caninho que furou, vocês vão resolver, aí não pensam no todo. É. A lâmpada na frente da minha casa não está funcionando, mas... Mas isso é meio, né? É. Um todo. Um todo. Cada um pensa apenas no melhor para si e não para a população. É difícil tu dizer que pensa em comunidade e agir pensando na comunidade, né? É um pouco difícil. Mas é o desafio do... né? Senão, seria tudo goela abaixo. Sim. Concorda ou discorda, né? Eu acho que é essa parte mais crítica, né? É de poder ouvir. Mas esse ano a gente continua fazendo, então, as demandas e alguma audiência ainda esse ano ou não? Sim, sim. A gente ainda vai ter a audiência validando essa segunda etapa, que foi a parte das oficinas e o recebimento, né? De todas as sugestões, as críticas e a demanda da população. E aí, finalizando isso, nós iniciamos com a escrita da revisão. Aí é onde a gente tem um corpo técnico dentro do planejamento, que está auxiliando nessa parte. Nós também temos parte ambiental, né? Que trabalha junto, o IFAM, junto conosco. A UDESC está nos dando uma assessoria incrível. Imagina. Nós temos vários professores ali que estão dentro do núcleo gestor e muitas vezes vêm com algumas sugestões da parte técnica, né? Então, contribuem muito. Que legal. Nós estamos quase encerrando, tá? Tá certo. Passa rápido, né? Quando começa e fica bom, termina, né? É, deixa. Mas antes de passar para o encerramento, a questão de a gente estar na APA e ter as questões aí, até essas discussões de reserva e tal, né? As questões ambientais, né? Isso é discutido à parte do plano diretor ou está no contexto? Na verdade, assim, hoje a gente tem a APA da Baleia Franca. Então, nós temos ali toda a área que já é referência da APA. Vai existir uma revisão da APA. Então, daí essa... Nós não vamos entrar em nenhum mérito exclusivo ou de alteração, até porque nós não temos essa competência. E nem para gerar colisão, choque também, né? Não, aí, então, o que está dentro da APA da Baleia Franca... Vai ser preservado. Continua dentro da APA. A partir do momento que eles iniciarem a revisão, a gente pode fazer essa parte de solicitação de alteração, vamos dizer assim. Perfeito. E aí, trata diretamente com a APA, sem envolvimento, no plano diretor. Que legal. Estamos encerrando, né? Então, eu quero aqui, o Gabriel, em nome da equipe da UNTV, agradecer a disponibilidade, né? Eu sei que não é fácil tirar lá dos teus... E hoje eu tirei da academia, não? Foi fazer academia cedo. Não, eu fui, fui cedinho. Daqui a pouco já está aí correndo também, né? Já, daqui a gente já continua. Ok, né? Mas, assim, agradecer de tu estar aqui. Depois eu pedi que tu faça o encerramento para nós. E lembrando, então, que, ponto de vista, UNTV, quinta-feira, 23 horas. Na semana que vem eu vou entrevistar José Eduardo, que é diretor do SESC de Laguna e Tubarão. A coordenação de apoio desta semana é com Tibil Submercado, Residencial Geriático Vila Betânia, com o cartão Vila Betânia, que é Laguna e Bituba, que está num processo de franquia expansão muito legal. Eu acho que vou ter que trazer aqui o Isaac novamente. Presidente, NT Jeans e Laguna Business Center, tá certo? E sempre direto aqui dos estúdios do projeto Ponto de Vista, UNTV em Laguna. Faz o encerramento para nós? Quero agradecer, agradecer o convite, né? Dizer que a gente está sempre à disposição. Que o planejamento fica ali no primeiro pavimento do Tordesilhas. Que qualquer informação, dúvida que as pessoas tenham, estamos sempre ali para tirar essas dúvidas, né? Tem o WhatsApp do planejamento também, que está disponível no nosso site. E é isso. Quando precisarem, estamos aí para poder sanar qualquer dificuldade e auxiliar. Que legal. Gabriela, com certeza, ano que vem a gente vai ter que trazer alguns entrevistados aqui, porque tem aí o desenvolvimento de várias questões, né? E plano diretor aí já é um processo mais avançado, tá certo? Aí as obras, algumas sendo entregues, outras começando, a gente vai voltar a conversar. Com certeza. Então a gente agradece aqui. E eu estou aqui, então, conversando com Gabriela Belmiro. Ela é secretária de planejamento de Laguna. Com certeza foi um bate-papo muito gostoso. Até a próxima. Ponto de Vista 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 Ponto de Vista